A gente tava, eu falei sobre essa parte de pactuação, essa parte de deidades e tal. Dentro da sua quimbanda, você considera ela de qual vertente? A minha quimbanda é quimbanda de almas. De almas? Tá, legal. Qual o Maioral da tua casa? Então, Maioral pra gente é uma figura que ela não tem uma máscara e ela não tem um nome. A gente entende, a nossa quimbanda ela tem uma influência muito grande das tradições de candomblé angola, né? Tanto que meu tata, ele é descendente da gomeia, né? De gerações em gerações. Por mais que a gomeia toca candomblé, né? Como eu falei, muitos candomblés já de muito tempo cultuam Exu e Pombagira. E aí nessa linha sucessória de pessoas iniciadas na gomeia e que foram iniciando umas às outras, de geração em geração, esse culto de Pombagira e Exu se torna uma quimbanda. Essa quimbanda de almas. Aonde Maioral, a gente entende que ele vem, ele surge como uma força que não é humana, a partir do caos. Então, Zambi é uma figura, é uma força criadora que originou tudo que existe. E a partir disso, dessa criação e desse caos da criação, surge Maioral que é uma força que cria e alimenta Exu e Pombagira. Então, como meu tata disse, Maioral é o ventre negro da onde surge a quimbanda, surge de todos os reinos e povos da quimbanda. E é a força que alimenta, que estrutura, que sustenta toda a atuação espiritual de Exu e Pombagira. Eu entendo que, ao longo da história da quimbanda, essa força é vista com essas máscaras. A máscara de Lucifer, de Beuzebú, de Leviatã, de Astaró. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho, inclusive, eu tenho um apreço muito grande pela figura de Beuzebú, porque eu acho que é uma figura muito interessante para a gente pensar essa relação entre opostos, né? E como essa figura, ela une no seu próprio corpo diferentes opostos, né? E supera a dualidade. Eu acho a imagem de Beuzebú. E aí eu falo do Beuzebú brasileiro. O Beuzebú que, sim, tem a imagem lá do Bafomé, que foi uma imagem sincretizada com o Exu Beuzebú. Tá tudo certo. E eu adoro essa imagem. Mas, pra gente, Maioral é essa figura. E a gente não costuma colocar essa máscara nele. É, que é uma 5 anos é... A quimbanda Luciferiana, geralmente, ela é uma tríade, né? É, sim. Alguns usam aí Lucifer, Beuzebú, Astaroth, ou Lucifer, Beuzebú e Asmodeus. Sim. O que mais troca sempre é Astaroth ou Asmodeus aí, no caso. Então, tem essa tríade. E tem dentro de outra... Vamos supor, na vertente do Copini... Eu acho que o Copini não tem uma quimbanda dele. Sabe? É muito... É também, né? A caminhada que o cara teve... É muito, é. Porque... Ele vem de um culto da seita satânica, pô. Do Carandiru. Que meu pai conheceu. Aliás, vamos abrir um parênteses. Meu pai conheceu a seita satânica. Meu pai foi preso no Carandiru nos anos 90. E aí ele conheceu todo mundo da seita lá. Ele não se iniciou nem nada, mas ele conheceu. Até contei isso pro Copini. Então, aí tem a seita satânica. Poxa, é o cara que fazia a vela com o resto ali de alguma coisa pra... O cara se virava, parcero. Pra conseguir cultuar o eixo dele. Então, quando ele sai daí e vai passar todas as percepções, tudo que ele leu, tudo que ele estudou... Sim. Ele vai criando uma quimbanda ali que é muito dele. Tanto que, assim... Eu não sei se existe uma vertente. Tem uma coisa que eu nunca perguntei. Acho que nem pro Copini. Qual que era a vertente dele? Eu ia falar quimbanda brasileira. É, mas já chegou a falar quimbanda brasileira. É, a quimbanda brasileira é até o nome do Instagram dele. Tá com a quimbanda brasileira. Então, é interessante. Pra ele, o Maioral, ele fala que é como se fosse ali uma... Como se fosse um buraco negro ali. Tinha uma massa... Exato. Que tudo alimenta e... Mas é muito parecido com o que você falou, com a parada do caos ali. É. Esse negócio do caos. E eu queria entender se dentro do seu terreiro, dentro da sua casa, todo o trabalho que você faz, seja ele pra alguma pombagira, pra algum Exu, você trabalha com o Exu Mirim também, ó. Sim. Ou pra algum Exu Mirim. Se esse trabalho, de certa forma, trabalho, eu digo, vamos supor, alimentar esse Exu, ou usar, de fato, a força dele no trabalho, acaba alimentando o seu Maioral. Filosófico isso, né? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que... Não sei se é alimentar. Porque, pelo menos, na visão que eu tenho de Maioral, eu acho que não é sobre alimentação. Eu acho que é sobre território. Eu, pelo menos, tenho essa visão, que também é uma visão muito própria da nossa Quimbanda, mas que eu vejo outros Quimbandeiros também vendo isso, que o que alimenta, não só Maioral, mas Exu e Pombagira e toda a Quimbanda, é a conquista de território. Então, toda vez que um trabalho é feito, aquilo abre uma porta pra um novo território. E aí, quando eu falo território, é uma situação que aquele trabalho vai atuar. Exu tá entrando ali. Maioral também. É uma pessoa que tá entrando pra Quimbanda, aquilo abre a própria vida da pessoa como um território, né? Então, eu acho que o que é alimentado é a capacidade de inserção dessa força dentro do nosso mundo, assim, sabe? Eu acho que o alimento... Eu não acho que Maioral dependa de uma oferenda pra se alimentar. Até porque é isso, não é um espírito, né? E aí, ele também se define só pela sua casa, né? Ele se define pelo todo. Por todo. E aí, os espíritos, sim, né? Os espíritos se alimentam. Agora, Maioral, eu não veria dessa forma. É que os espíritos são aí nascidos, né? Maioral você vai considerar não nascido. Aí vira... O Gusto até fez uma pergunta aí, ó. O Gusto falou, Maioral é o próprio universo? Não, não. Maioral é uma força específica que existe dentro desse universo, que tá ligado com o caos. O próprio universo, da minha perspectiva, dentro dessa quimbanda que tem uma raiz angola muito forte, eu diria que o universo é zambi. Por quê? Zambi não é um... Não é, assim... Não é como a gente vê o Deus cristão. Não é nesse sentido. A gente definiria zambi como aquilo que está em tudo que existe. Zambi é essa força como se fosse o Big Bang que explodiu, boom! E é daquele ponto minúsculo do Big Bang que explodiu e se expandiu pra tudo que a gente conhece. Isso é zambi. Que tá em tudo. Tá nessa cadeira, tá na mesa, tá em mim, tá no microfone, tá no vento, tá na água, tá no fogo. Isso, eu diria que é o universo que é zambi. Maioral, não. Maioral é uma força que nasce do caos e que tá especificamente ligada com a quimbanda. Então, seria... Sei que é super filosófico, mas acho que é isso. Entendi, interessante. Que é de Santiago. Eu vou te falar, eu fico bem... Fala o que você ia falar, Bruno. Não, pode completar que vai me dar um pouquinho de assunto. Eu fico bem... É um programa que me realiza, esse aqui, porque é o seguinte, a gente trouxe já muitas pessoas ligadas aqui em banda, a Umbanda, Canomblé, Voodoo, Espiritismo, quase tudo, né? Luciferianismo, Satanismo, Cristã, e assim, bem principalmente dentro da quimbanda, por tudo que já me foi pregado em relação à marginalização que a quimbanda resgata, né? O fato da gente nunca ter conseguido, ter trazido uma... Eu não vou dizer nunca, porque eu já comentei que você fora do ar, que já aconteceu, mas não foi falado, né? A pessoa não quis falar. Mas de trazer uma pessoa representante da quimbanda trans. Porque eu acho que isso é, de fato, algo que o pessoal, a pessoa de casa tem que olhar, tem que começar a observar como isso também é importante pra você falar, quando a gente vai falar da marginalização que a quimbanda tem. Porque as pessoas trans aqui no Brasil, elas têm uma média de vida ridícula. Qual que é o mal? Você sabe dizer? Eu acho que... Entre 30 e 35 anos, que não é nem a média de vida, é a média de idade que as pessoas são assassinadas. Ou seja, as pessoas trans. O que acontece, né? A militância trans, ela pega todos os casos de assassinato que a gente tem notícias de pessoas trans. Elas reúnem isso num dossiê anual, quem faz isso é a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Pega todos os assassinatos que aconteceram no Brasil naquele ano. E aí faz uma média de qual foi a idade que as pessoas foram assassinadas. E aí, o máximo de vida, a estimativa de vida a partir da idade que essas pessoas são assassinadas é 30, 35 anos. A grande maioria é assassinada bem antes disso, né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem um IBGE preocupado em saber quantas pessoas trans tem no Brasil, qual que é real a média de vida, mas é pelo que a gente vê, com certeza, se a gente tiver esse dado, ele vai confirmar uma coisa que na prática a gente já vê. A população trans no Brasil tem uma média de vida muito menor do que a população num geral. Isso acontece também com a população negra. A população negra tem uma média, uma expectativa de vida muito mais baixa do que a população branca, né? E isso é uma coisa que de certa forma acho que me incomodava um pouco lá no fundo, como também me incomoda e me incomodava o fato de eu... da gente nunca ter trazido uma pessoa negra, uma mulher também pra falar de Kimbanda. E tá marcado aí pra junho. Eu consegui marcar uma mama que é negra, mulher, e vem pra falar também desse assunto da Kimbanda e, poxa, isso eu acho muito importante, sabe? A gente já trouxe sacerdotes de Kimbanda, sacerdotistas de Kimbanda, vai, a Priscila Copini, a Joana Escritori teve conosco também. Deve ter tido outras pessoas também. A Bianca, a própria Bianca teve conosco. Mas eu digo o fato de ser negra ali juntos, porque também é marginalizado. Sim. Né? Pois é. Você pode dizer, Juliana, que a Kimbanda te deu um resgate de fato? Não. Eu não diria um resgate, assim. Eu acho que a Kimbanda me empoderou. Isso sim. Né? Eu vejo esse empoderamento acontecer e, pra mim, a minha perspectiva é essa, de que a Kimbanda, ela traz pra pessoa poder pessoal. Só que eu entendo esse poder pessoal não como um poder necessariamente, assim, de ostentar o quanto a pessoa é poderosa e quanto ela é braba no feitiço e tal. É claro que isso é uma consequência de uma caminhada onde a pessoa, na relação com o Exu e Pombagira, com a sua família de Kimbanda, ela vai entendendo que, primeiro, o poder da vida dela é o poder que ela tem de fazer cada escolha que ela faz todo dia. Só que, pra você conseguir fazer isso com poder, ou seja, com autonomia, primeira coisa que a Kimbanda faz, arranca de você todo tipo de corrente moral presa no que você acha que é bom e no que você acha que é mal. E a Kimbanda faz isso justamente pra abrir a sua mente pra várias possibilidades que, enquanto você tá com medo da lei e do retorno, enquanto você tá com medo de fazer alguma coisa errada e ir pro inferno, você se limita você limita a potência da sua vida, né? Então, a primeira coisa que a Kimbanda faz é quebrar, e isso pra algumas pessoas leva tempo, é quebrar essa amarra moral, né? E é por isso que a gente fala que a Kimbanda, né? É um culto amoral, porque quebra essas amarras, o que não significa que a gente não tenha uma própria ética, que a gente não tenha princípios. Isso já encaminha a pessoa pra conseguir trabalhar esse seu poder pessoal na vida, fazendo escolhas. Então, uma das coisas que principalmente pra mulheres pega muito, e pra pessoas LGBT também, principalmente pra pessoas trans, é que nós sempre somos colocades num lugar de vilão, vilã da história de alguém. E isso tem pra gente um peso muito grande, porque quando, por exemplo, uma pessoa transiciona, a família coloca essa pessoa num lugar de vilã, porque traiu todos os planos que tinha pra aquela pessoa, né? Ninguém pediu pra família ter. E aí a pessoa tratada como vilã é o quê? Expulsa. É jogada na sarjeita. É verdade. E aí isso pega muito pra pessoas trans, isso pega muito pra mulheres no geral. A gente tá cansado de ser colocados num lugar de vilão. Quando a Kimbanda vem e mostra que não tem problema você ser o vilão da história de alguém pra você ser o herói da sua, você vê processos incríveis, assim, de transformação pessoal. Foi isso que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa extremamente insegura, eu não estaria aqui conversando com vocês, com um público que deve estar o quê? Umas 200 pessoas. Tá quase, quase. Entendeu? Assistindo, sabendo como esse meio... Depois também. Pois é, e sabendo como esse meio, né? É cheio de picuinha, fofoca, não sei o quê, qualquer coisa que você fala, eu não estaria aqui de jeito nenhum. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.